Oi, gente! Roberto Hilubiscaro aqui. Depois de brilhar e fazer sucesso no clássico Halloween do John Carpenter, né? Filme lá de 1978, que desencadeou a febre dos filmes de terror slasher, a Jamie Lee Curtis virou screen queen, né? Rainha do grito. E ela foi fazer mais dois slashers. Então, dentro da formação desse subgênero, essa atriz é muito importante. Ela fez depois o Terror Train e o Prone Night. Eu acabei revendo o Prone Night, que é de 1980. No Brasil, acho que ele tem o Nóia Morte, que pede pra dançar, e também baile de formatura. Eu sei que tem esse filme no YouTube, agora em abril de 2024, com a versão dublada em português, a versão que passava na televisão, tá? Ele é um filme, assim, dos primeiros slashers, que é quando aquelas convenções do gênero ainda não estavam totalmente consolidadas, tá? É da primeira onda de slasher, que teve o Halloween, depois teve Sexta-feira 13 e um monte, né? 80, 81, vários. Então, o que acontece com esse filme Prone Night é que ele é assim... Ele é uma colagem de alguns outros filmes, só que tem alguns dois ou três elementos que eu acho que influenciaram filmes seguintes, tá? Só que antes de especificar um pouco sobre esse filme, que tem, assim, uma hora em que não acontece nada, nenhuma morte, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Assim, ele é uma espécie de colagem de embalos de sábado à noite, porque tem uma sequência em que a Jamie Lee Curtis dança lá, discoteque, como a gente falava na época, parece o John Travolta, assim, tá? Então, parece Grease nos tempos da brilhantina, os embalos de sábado à noite. Com, claro, Halloween, né? Tem um dos despistes do filme, é o maluco lá que fugiu de um sanatório. Com o Black Christmas, aquele filme canadense que também predatou o Halloween, que é muito importante na evolução dos slashers, a influência do Black Christmas, tá? Nas ligações telefônicas que o assassino lá vai fazer durante o filme, tá? Só que, por outro lado, esse filme, ele meio que pronuncia algumas... um clima, né? Um certo clima da Hora do Pesadeiro, né? Do Fred Kruger, porque o filme abre no passado, seis anos antes de começo de 1980. É assim, tem um bando de crianças que tá brincando em uma escola, ou um hospital, ou um lugar abandonado. E aí, uma menininha e o seu irmão estão passando lá por perto e a menininha quer brincar. E o irmão... com aquelas crianças. E o irmãozinho dela fala, eles não querem você lá. E essa menina acaba indo brincar. E a brincadeira que essas crianças estão fazendo nesse lugar abandonado, eu a vi em inglês, né? De novo. Envolve meio que uma coisa meio de... daquelas canções infantis, de rimas infantis, que depois a gente percebe que o Fred Kruger faria isso alguns anos depois, né? Bom, mas como essas... e essas crianças estão brincando, é uma espécie de pega-pega... É um misto de pega-pega, esconde-esconde, mas com assassinato. The killer's gonna get you. The killer's gonna get you. As crianças ficam falando assim. Eu sei que essa menininha acaba morrendo. Ela despenca lá de cima. E essas crianças fazem um pacto de nunca falar nada pra ninguém do que aconteceu. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, né? Só que alguém viu esse crime. Por que que essa pessoa que viu o crime? Que depois, claro, que vai ser o assassino, né? Eu não vou ficar muito preocupado em spoiler, não, porque é um filme de 1980, gente, tá? Assim, você fica perguntando, mas por que que então essa pessoa que viu o assassinato não foi lá e denunciou? Ó, mataram, né? Essa pessoa. Mataram essa pessoa. Então, parece que é tão omissa quanto quem... Ou pelo menos ficou tão omissa um tempo como aquelas pessoas que assassinaram. Mas é claro, pode ser traumatizada, era uma criança. A gente dá desconto, não acha que isso seja um defeito. Bem, passam-se seis anos e vai ser a prom night. O dia da formatura. E aí, então, as pessoas que estavam nessa... E brincadeira, essas crianças, agora são adolescentes. Adolescentes, certo. Aqueles atores são adolescentes. Eu sou, assim, o Pelé. Eu também sou adolescente. Bom, aí essas pessoas começam a receber trotes, igual essas ligações. Arfando, assim, igual a Black Christmas. E durante um tempo, gente, não acontece nada. É só falação, falação, falação. Não, porque, na verdade, o filme começa a despistar, tentar despistar a gente. Porque o diretor da escola, que é o Leslie Nielsen, inclusive, antes de embarcar na sua bem-sucedida carreira de ator cômico nos anos 80, lá com a H-perta e o Cintos Piloto Sumiu, um monte de outras coisas, ele é o diretor da escola. Repara que esse diretor da escola, no terceiro ato, some. Porque tem gente que fala, não, esse filme está mais preocupado com a construção das personagens do que com a parte slasher. Bom, se estavam preocupados com o construção das personagens, a personagem do Leslie Nielsen lá some, sem dar nenhuma explicação. Então, também não é muito bom. E aí, então, você vai vendo as pessoas lá arranjando pares para ir para esse prom night, que aí, na hora do baile da formatura, vai virar Carrie a Estranha, que é um outro filme que eu esqueci de mencionar no começo. Eu falei isso em Balos do Sábado da Noite, Black Christmas, Halloween e Carrie a Estranha, claro. E aí, assim, dentre os despistes, vai ter alguém que fugiu do sanatório. Só que logo você percebe que não é, tá? Logo, porque, assim, são despistes muito claros. E aí, então, durante uma hora lá, não vai ter nada, é só conversinha e tem depois, 20, 25 minutos finais, começam a acontecer as mortes. Tem slasher daquela época que tem morte mais legal. Sei lá, Dia dos Namorados, macabro, Valentine's Day é mais legal. Ele, assim, hoje em dia, ele, pra mim, ele funcionou mais como peça de museu mesmo, né? Pra ver como que ele pode ter influenciado essa história de slasher, onde as pessoas fazem pacto, né? Pra não contar as histórias. Mas, e você percebe que, assim, não tem, na verdade, uma equação ainda formada no sentido de sexo ou drogas vai resultar em morte e tal. O filme, lá de 1996, O Pânico, ele, inclusive, cita o Prom Knight, né? Como o Randy deve citar o Prom Knight. Quando o Randy é aquela personagem que sabia, né? Do esquema, né? De como era a estrutura dos slasher. Porque um dos estratagemas que o Prom Knight usa na primeira parte é fazer esses despistes, né? Que, na verdade, aí estão bastante óbvios. Aí, depois, é que a gente vai ter a grande virada final, que a gente descobre que... Gente, eu falei que não ia me preocupar com spoiler. O assassino, na verdade, é o irmão da Jamie Lee Curtis, né? Por quê? Porque essa menina que morrera, logo de começo a gente sabe que essa menina que falecera é a irmã da Jamie Lee Curtis. Então, assim, aí isso acaba criando mais problema com o filme. A Jamie Lee Curtis, que é a Scream Queen, né? Que é a Scream Queen, a Rainha do Grito, ela, efetivamente, nunca correu perigo neste filme. Porque o irmão, né? Quem estava culpado ali era o namorado dela. E não o irmão. E não ela. Então, o irmão não ia matar. E aí, depois, você vai ver que é ela que mata o irmão por acidente. E tem uma hora em que, quando eles revelam lá que é o irmão que matou, você percebe que ele está usando batom. Você fala, mas pra quê, né? Que ele estava usando batom. A única explicação, porque não tem, assim, não é igual aquele acampamento lá, Sleepaway Camp, que tem a reviravolta de que a moça é trans, né? Sei lá se falava assim na época, a Índela. Eu acho que ali o batom é só, o cara estava usando batom, só porque há algum tempo, né, a mãe falaram, ah, meu batom sumiu, não sei o quê. Acho que é porque na hora da revelação, você talvez lembrar, ah, tá, ele é ele, o assassino, porque estava com o batom da mãe. Agora, por que que ele está se travestindo de moça? O filme não dá a explicação. Então, assim, também ele não tem essa história de personagens bem construídas, ou está mais preocupado com o lado psicológico. Não, é um filme slasher da primeira geração, que hoje em dia, só mesmo para muito completista de horror, assim, porque ele não tem intenção. E aí, quando as mortes começam a acontecer, é meio assim, tem uma cena em que a moça fica correndo pela escola, nossa, dura seis, sete minutos, mas é uma cena que você não fica tenso, porque não deu muito tempo também de a gente interessar por aquelas pessoas, tá? Então, é um... Não é um bom filme, né? Ele não estabelece nada, né? Quem sabe eu reveja o Prom Night, porque tem o 2 e o 3, né? Quem sabe eu reveja esses aí. Mas o Prom Night, sim, é curiosidade histórica para quem ama slasher, se você ama slasher. E, assim, ele... Até por isso que eu revi, né? Para ver se eu conseguia gostar mais do filme, mas eu continuei gostando do clima da primeira parte. Eu acho... Aquele clima, quando as crianças estão brincando dentro do prédio, aquela cinematografia eu acho muito legal, né? Pena que o clima do filme não é inteiro aquele. Mas depois tem aquele bando de despiste que a gente sabe que está muito na cara, que não são as pessoas. Não tem morte durante uma hora e pouco, não tem intenção. Nossa, fica muito chatinho. Não dá, não. Tchau.